Fala galera, a loja acabou de atualizar nesse certo momento, não esqueça, código GABRIELGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, se você tá me apoiando, comenta aí abaixo nos comentários, GABRIELGF, quem comentar GABRIELGF eu vou saber que você tá me apoiando e vou tá dando aquele a mim no comentário de vocês, você e eu, olha só, novo gesto aí de 500 V-Bucks, meu microfone tá um pouco alto, eu abaixei aqui, temos a Astral, é, só que esse gesto não tá tocando porque não é, tem geris autorais, então vocês estão ligados como que é? né, fazendeiro voltou, enxadoreta voltou, outra coisa, eu acho que eu vou pensar em fazer uma outra conta pra mostrar os V-Bucks de cada item que eu já tenho, no caso, sei lá, salsichado, quanto que ele custa? Eu tenho que entrar pra saber, tá vendo, 1.200, vocês acham que é uma boa galera? Eu criar uma conta só pra mostrar a loja? Isso daí foi uma sugestão de um inscrito que comentou na loja de ontem, eu não vou saber agora porque é muito comentário, tanto nas lojas, tanto nos vídeos do canal, então muito obrigado, você comentou, você sabe, velho, então muito obrigado demais. Bom, aqui na parte de baixo, olha, o Buca voltou pra nossa loja, o Aliei voltou pra nossa loja, tá, são aqueles itens que vocês estão ligados, né? Que já dá pra ver pela... pela própria coisinha aqui, ó, pela preview, sabe? A Chica voltou, Lamina The Idea também, The Graph G, e também o caixado do con... caixado não, o cajado do controle. Pacotão Endo! Nossa, que da hora! Pô, nossa, eu tinha um Endo lá no Rocks League, mano. Caraca, que da hora, véi. Se vocês forem comprar alguma coisa, código GabrielGF na loja. Fusão do som é novo, Harmonia Glacial também. Caraca, que da hora, véi. Se vocês forem comprar alguma coisa na loja, código GabrielGF na loja, não esqueça, tá? Pacotão Endo tá saindo por 1.500. E é isso, o que vocês acharam da loja de hoje? Comentem aí, fiquem com Deus, tchau, tchau.